O Esporte na Rede está no Hotel Fiesta para a pesagem da sétima edição do Demo Fight aqui em Salvador, evento que acontece amanhã no Hotel Fiesta aqui na Pituba. Quando você for chamado pelo seu nome, você vai se apresentar a balança, vai ser pesada, diz o marco do Araújo, vai checar o seu peso. Rafael Macedo, Margarida, neste momento agora recuperar as forças, descansar até a hora do evento, né? Claro, agora é hidratar, repousar e esperar a hora do evento para fazer o melhor. E como é que foi a preparação? A preparação foi muito boa, eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha, está treinando com um dos melhores lá da Europa, com um atleta nosso, Bruno Carvalho, que hoje é estrela na Europa, está no ranking dos melhores. E fora isso, tive meu treino aqui com Edson Carvalho, com o professor Geo Pirata de Muay Thai. Tive, a gente fez um trabalho bem sólido, vamos colher bons frutos amanhã. O que é que você vai colocar em cima? O que você vai fazer a sua estreia aqui em Salvador, Lúcio? É, minha sexta luta, sétima luta agora, é a primeira vez que eu venho a Salvador para lutar, estou bem empolgado aí para dar um bom espetáculo aí para a galera da Bahia. O que você achou da organização do evento, da estrutura aqui? Pô, achei interessante, bacana, o lugar que vai ser realizado o evento, o tranquilo é bom, o pessoal realizou apesar de no horário certo, nada saiu errado, então, por agora é só se preparar amanhã, descançar bastante para amanhã chegar no combate e fazer o trabalho direitinho. E qual é a modalidade que sua especialidade? Bom, eu treino tudo, né? Eu treino boxe com o Popó lá em Brasília, com o Sol Dói Santiago, Ulisses Pereira, sou fachinha marrom de jiu-jitsu, na realidade eu comecei no jiu-jitsu, então, minha especialidade maior é o jiu-jitsu, mas eu estou treinando tudo, treino com atletas do UFC na parte de Wesley, então, estou bem preparado aí para o combate. Muito obrigada. O Esporte na Rede está aqui com o Leonardo Laiola, uma das atrações da sétima edição do Demo. E aí, agora é só esperar o momento da luta, né, Leonardo? Boa tarde a todos, pessoal do Esporte na Rede. Realmente, a dificuldade é maior, realmente, é o peso no primeiro momento. Agora a gente começa a pensar mais no adversário, na verdade, agora é a reidratação, alimentação, e amanhã a gente pensa na luta. E o trabalho foi bem feito, o pessoal lá do Kimia Champion deu maior força, eu mostro o ponto, o professor Dora, o professor Rubens, o professor Yuri, o meu preparador físico, o Léo Chamus, que é um excelente trabalho comigo, então, eu estou 100% confiante no trabalho que foi feito comigo e na vitória também. Quantos quilos você perdeu para essa luta? Olha, eu não posso revelar o segredo do meu preparador, mas eu saio de 80 quilos, e graças a Deus, na primeira pesagem, feliz, saudável, vai te meia-meia, o peso da categoria, agora é só aguardar o adversário. Obrigado, aqui no Hotel Fiesta, ao lado de Demistocles, organização do Demofite. E aí, Demistocles, agora é só esperar o... É, agora é só esperar o dia, né, amanhã, o evento. O evento está muito bem organizado, os atletas muito profissionais, bateram o peso, tudo direitinho. E agora é só esperar, né, com essas duas disputas de cinturão. Qual a sua expectativa em relação a essa sétima edição? Muita adrenalina? Muita adrenalina, lutas sensacionais, os ingressos quase todos vendidos já, as mesas esgotadas. O Demofite, com certeza, é um sucesso. Parabéns pelo evento. Muito obrigado, agradecer a vocês, a nossos patrocinadores, como vocês podem ver, nosso backdrove com todos os nossos patrocínios, e... Pedalão, com o Demofite. Parabéns pelo evento.